Fala gente boa do meu canal Motoloy, filmador Roberto, é nossa atividade no sábado, vamos que vamos, hein? E eu passei aqui rapidinho gente boa, é o seguinte, pra explicar aqui pra vocês passo a passo a dúvida que o pessoal tá tendo em questão da habilitação, aí eu vou tentar ser breia pra vocês pro vídeo não ficar muito longo, já agora vou iniciar aqui apresentando aqui o dono da autoescola, meu amigo seu Barbo, e aí seu Barbo, como é que tá as coisas, tudo bem? Tudo bem, obrigado, vamos que vamos, então aqui a filha do seu Barbo também, que é a Ana, Ana Barbo, é isso aí moçada, olha, tá aqui ó, as duas pessoas, peça o principal que vai ajudar vocês, qualquer parte da Europa que você tiver, ou vocês que estejam também na Inglaterra aqui, especificamente esse vídeo que eu tô fazendo com os parceiros da Inglaterra, que tá com essa dúvida, e eu passei aqui na autoescola brilhante de São Amédio em festa, aqui na localidade do Porto. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês, telefone, rede social, Facebook, tudo, pra que vocês possam estar em contato direto aqui. É o seguinte, meu amigo Gleitson, de Guildford, quero dar um abração pra ele, pra toda a sua família, ele quer vir cá tirar a carteira de motorista B, aí ele tem muita dúvida, nós vamos saber que meu amigo também é de Ibirité, o Pedro, que é motoboy, quer virar caminhoneiro, ele tem toda a documentação de Inglaterra, e quer vir pra cá também tirar a documentação dele. Aí nós vamos fazer esse passo a passo também, vou explicar pra vocês aqui então. É o seguinte, vou parar de enrolação, né, que eu vou começar aqui perguntando aqui, perguntando aqui pro, como é que chama, pro seu Barbo aqui. O seu Barbo é o seguinte, olha, eu tenho aqui, já agora, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o contato da Camila, pra quem tiver, quem tiver em qualquer parte da Europa, ou quem tiver na Inglaterra, que tiver documento europeu, e quiser vir tirar a carteira aqui, e precisar do número do contribuinte, eu tenho aqui uma pessoa que assina pra vocês o contribuinte, que é a Camila. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, é o WhatsApp dela, vocês entram em contato direto com a Camila, ela assina pra vocês, pra vocês tirarem o número do contribuinte, ela abre conta, ela faz todo o processo com o imigrante, quando tá precisando vir aqui pra Portugal, todo o processo. Entra em contato direto com a Camila, que ela vai fazer isso pra vocês aí, que eu já tenho até um vídeo no canal com ela, vou deixar no link na descrição desse vídeo aqui, o vídeo que eu tenho com a Camila também, pra ficar mais fácil pra vocês. Ô seu Barbo, é o seguinte, o pessoal que tá fora trabalhando, eles querem vir pra cá, explica passo a passo o pessoal do canal, em questão do certificado europeu que se precisa, só pra eles entenderem, vou deixar pra você ficar à vontade, pra você falar pessoal aqui. O certificado europeu, todo o cidadão, tem residência na Europa, ou tem já o certificado, imagineu-os, um brasileiro que tem documentos da Itália, se venhamos. Ao chegar cá, pra vir pra Portugal, tem que adquirir cá o certificado de residência, de residência europeu. Isso é feito nas câmaras municipais, vai pedir, faz a inscrição e recebe depois. Com esse documento já pode vir a carta de condição à vontade. Então, basta ter o certificado, né? Basta ter o certificado. Já tem? Exatamente. Quem tem outras pessoas que não tenham cidadania europeu, tem que adquirir a cidadania portuguesa, ou não é cidadania portuguesa. Ou seja, tem que arragar um documento de residência em Portugal. Isso é tirado através do SES. Sim, sim. Não, entendi. Então, eu digo, olha, pra vocês entenderem, quem tiver, em qualquer parte da Europa, quiser vir pra cá, até mesmo quem tá na Inglaterra e tem documento europeu, quiser vir pra cá, tem que passar primeiro na Câmara do Porto, pegar o certificado europeu, vou ver se eu posso deixar o link pra vocês também, que é o certificado europeu que vai comprovar que você faz parte da comunidade europeia e vai vir cá poder, com o endereço, tirar a habilitação. Agora, em questão de quem tá vindo do Brasil pra cá, pra querer tirar a carteira, aí já é outro processo, porque tem que ficar legal no país primeiro, tem que passar pelo SEF, tem que pegar a residência, pra depois iniciar. Então, pra quem tiver só com o passaporte brasileiro e quiser tirar a carteira de motorista de pesado aqui, aí é um processo muito complicado, não dá pra falar nesse vídeo, não dá. Tem que estar legal no país, tem que ter título de residência, pra simplificar pra eles entenderem, porque se não o pessoal tá lá no Brasil vendo vídeo, pensa assim, aí eu vou pra Portugal pra tirar a carteira de caminhão, mas não vai conseguir tirar porque não tem residência, tem que ter residência. Residência é o título de residência que te permite trabalhar e fazer o discurso. Imagina que está no Brasil e quer vir pra cá, e quer, tem carro da Brasil ainda, quer trocá-la cá, tem que adquirir, primeiro, inscrever-se no SEF e poderá ir avançando com os documentos com o manifesto de interesse e com o passaporte, mas vai adiantando, mas para conseguir tirar tudo, há aqui direcções de viação aqui no Rio de Portugal, umas aceitam o passaporte e a declaração de interesse, outros não, portanto, depois é uma questão de escolher qual é aquilo que permite isso. Sim, ah tá, então por exemplo, se a pessoa tiver manifestação de interesse, o passaporte brasileiro consegue dar início na carteira de motorista? Dá, dá. Aí a gente, boa informação, por acaso não sabia. Então quem tiver manifestação de interesse do SEF, tiver o seu passaporte brasileiro que não tiver visto nenhum, não tiver com a residência, consegue dar entrada, vai depender de cada hora que ele for, né? Se for na IMT do Porto, será que na IMT do Porto dá? Não. Na IMT do Porto já não dá, tem que saber, a minha esposa, gira a IMT do Porto. Então, você já viu que... Tá em Aveiro, Viseu, em Aveiro, em Viana do Castelo também dá. Aí ó, então para você que não tem tipo de residência, mas está trabalhando, tem manifestação de interesse em Aveiro dá e... Viana do Castelo. Viana do Castelo. Agora é a questão de vocês procurarem. Viseu. Viseu. Aí ó, porque tá vendo, o órgão é um só, que eu não entendo. A IMT é uma só e... São divisões. É, mas são divisões. E são visões diferentes das que os entendem da outra. Não. Uns entendem da de uma forma, outros entendem da outra e não há nada a fazer. Por exemplo, os Açores, sei lá, chegar a fazer uma troca de uma carta, chega lá no mesmo dia e traz tudo pronto. Nossa, é rápido assim? É. Nossa. E eu fiquei sabendo que quem vai trocar carteira, quem tem a carteira do Brasil, tem todas as categorias, ele vai trocar pela portuguesa de agora em diante. Já não vem as categorias todas, né? Depende. Depende também? Se vier o... como é que vocês chamam lá, o prontuário. Sim. E era dizer que fez exame, que foi obtido por exame, troca. Se não fizeram, troca. Ah, tá. Há situações em que tem pesado mercadorias e tem pesado pesaduras... Então, primeiro, por... Como não fez. Terão a dedicar um bom de horas. Aí não. Tem que ter feito o mesmo exame dessa categoria. Ah, então, gente, quem estiver vindo do Brasil pra Portugal, quem já tiver documentação já portuguesa, aí no Brasil, tiver documento português, tá vindo pra cá pra mexer com a carteira, vai no DETRAN, pega o seu histórico lá e no histórico tem que estar consultando que vocês fizeram os exames de todas as categorias, que você vai conseguir trocar aqui e vai pegar as suas categorias. Se não tiver nada escrito lá que você fez passo a passo, não vai vir, entendeu? Mas se tiver dúvida, vem, pode ligar na autoescola aqui pro seu lado também, explica, né? Sim, sim, sim. Explica aqui e tudo. Então, vamos lá, gente. Com o vídeo não ficar aqui muito longo, senão depois vocês até me matam aqui no canal pra eu fazer o vídeo longo. É o seguinte, olha, o Gleickson, meu amigo de Rio de Porte, ele quer vir cá em Portugal. Ele tá morando na Inglaterra. Isso aí. E ele quer vir cá tirar a carteira aqui. O que é que acontece? O valor da carteira B, eu já vi aqui que é 649. É, 649 com tudo incluído. Só a taxa de emissão de carta, que é a partir do cartão e mandar aqui pra casa, é que não está incluído. É a última coisa a ser feita. Ok, ok. Portanto, 30 anos guardar um cantinho que é pra última etapa. O valor da carta, com aulas de ponsel, aulas de órtas, exame teórico, exame prático, taxas de EMTA, está tudo incluído e são 649 à vista. Pronto. Ok? Se for a prestações, fica um bocadinho mais usado o valor, 759. Nós pedimos uma entrada de 150 euros e depois o próprio aluno ou a própria pessoa vai fazer um descartamento se ingerindo. Ou seja, se eu quiser dar o próximo mês 100 ou outro mês da inteligência, depois a pessoa é que gera aquilo que quer dar. Entendi, entendi. Aí, ó, gente, bom. Então, está percebido, né? É o seguinte, a carteira de motorista finalizando com vocês. 649 à vista, a prazo, você pode começar a dar um sinal de 150. 150, sai, então o que faz? E de acordo com o que você vai fazendo o curso, vai finalizar por 749 se você for pagar a prestação. Claro. Quanto tempo, mais ou menos, demora para tirar a categoria B? Ele tem essa dúvida, porque como ele está lá, o que ele precisa fazer? Porque, por exemplo, ele está lá. Sim. Ele quer simplificar o curso, ele quer saber quanto tempo ele gasta para tirar essa categoria. Mais ou menos, a categoria B é mais ou menos dois vizitos. Dois vezes? E é curar, assim, sim. E, por exemplo, olha, como eles estão fora, qual que é o passo a passo, por exemplo, ele está lá. Quantas vezes ele tem que vir cá? Só para ter uma noção, porque é isso que eles querem saber. Quando tem? Eles estão, eles estão na terra. Sim. E eu tenho os documentos, ok? Eu não estou testando. Mas está tudo direitinho. O que é que acontece? Ele vai me dizer assim, olha, eu de semana, por exemplo, de 10 a 20 de dezembro, eu vou estar em Portugal. Ok, nós preparamos tudo, fazemos o pedido do exame teórico, faz o exame teórico, tudo bem. Olha, agora eu preciso voltar outra vez e eu vou ter férias, por exemplo, no dia 23 de janeiro até o final do mês. Ok, tudo bem. Nós marcamos as aulas de condição, fazemos o pedido do exame e fazemos tudo direitinho. Ok. Olha aí, gente, está vendo? Então, vocês conseguem gerir o seu tempo de acordo com entrando em contato com a Ana, que ela vai gerir para vocês. Então, a categoria B já está... Eu vou vindo para a outra. Ok, ok, ok. Falou, Saba. Tudo bom. Então, vocês já entenderam pelo menos a categoria B. Agora é o seguinte, tem que comprar um livro, que é esse aqui, né? Ei, fugiu. O livro estava aqui. Eu já voltei a levar um livro, vou levar um livro para um amigo Gleidson, tem esse livro aqui do código de condução, que o Gleidson quer tirar a carteira. O valor do livro quanto é que é? R$19,99. R$20. 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 Vou levar esse livro para ele, mas ele também pode estudar também no... No bom condutor, para fazerem testes de teórico, de categoria B, da C, da D, não tem problema nenhum, vai ao site do bom condutor, vai lá fazer os testes, são iguais aos do IMT, como também daqui da escola, quando virem cá para fazer os testes para ir fazer o exame teórico, e podem fazer, não tem problema nenhum, e estão atualizados, portanto, é tranquilo. Estão atualizados, né? Estão atualizados, né? Então, ó, eu vou deixar na descrição desse vídeo também aqui, um hostel que é aqui em Campanhã, para quem quer vir de fora, para poder vir, é um hostel, um dos mais baratos que eu vi aqui na região. Esse hostel, vocês podem fazer um pouquinho online, e pode ficar nesse hostel, que é aqui perto de Campanhã, depois você pega um metro desse aqui no Hospital de São João, e acaba de chegar aqui, em Sama Média, ou tem alguns também que você pode vir direto, do hostel para cá. Mas isso eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu estou tentando facilitar para vocês, para quem quer vir cá e tirar carteira, aproveitar essa oportunidade que está tendo na Europa, de caminhão, para pessoas que querem saber passo a passo, esse vídeo é muito interessante, tem que você compartilhar com um amigo, entendeu? Que quer fazer esse aqui. Vamos lá, vamos parar de enrolação, vamos adiantar aqui, porque senão eu vou no tema aqui. Categoria C, exatamente. Categoria C, a câmera é toda sua. Obrigada. Categoria C, tem a parte também teórica e a parte prática, a teórica é mecânica e a prática, é prática não é, conduzir. No nosso pressário nós temos, não preciso, obrigada, no nosso pressário nós temos tudo incluído, ou seja, o psicotécnico tem que o fazer, depois também tem as aulas teóricas que são 21, a de mecânica, é simples, é fácil, não é nada, sim, muito difícil. Depois, também aqui há muitas aulas práticas que da categoria C são 16 horas, ok? Tudo isso pode ser gerido exatamente da mesma forma que a categoria B que nós falamos, ou seja, dizem quando é que vem, nós estruturamos tudo direitinho, pedimos o exame e no dia do exame faz o exame. Depois tem que ir embora, então vai. Quando é que volta outra vez? Vai a, sei lá, uma semaninha que vai estar cá. Nessa semana, generalizamos tudo, marcamos as aulas de condução, marcamos o exame de condução e a pessoa vem cá e faz, é tranquilo. O valor, se for pronto, são 689. Se for a prestações, são 750, nós pedimos também, da mesma maneira que como na B, pedimos 150 de entrada e depois vai dando consoante quiser e puder até terminar a carta, está bem? Os 30 euros, como eu tinha dito na B, ficam sempre de parte os 30 euros, que é para estar aprovada a prática, dá os 30 euros para lhe fazer o cartão e ir para casa. Ok, é isso aí, é isso aí. Vocês entenderam a categoria C, gente? Essa é a categoria C, para quem quer trabalhar com um caminhãozinho pequeno. Agora, tem os carreteiros aí, é o que eu vou indicar para vocês, que é o carreteiro da C mais E, que é a categoria E, é a que eu tenho também, é a que eu estou fazendo agora, estou fazendo agora o curso, né, do camo, mas é o seguinte, eu quero saber que agora o valor da E, que já tem a C, no caso da CE, o valor da CE e o valor que vocês têm com desconto. Em conjunto. Eles têm um desconto para quem quer fazer as duas ao mesmo tempo, vou deixar para contigo. Pode ficar ao contrário, porque aí já é contigo. Então, se for a CE, sozinha também, o valor são 599, pronto. E se for a prestações, parece-se um bocadinho que está a mandar a luz aqui nos olhos, 650. Os 650, da mesma forma, 150 de entrada, depois vai gerindo até terminar o pagamento. Da categoria, parece-se para dar. As aulas são marcadas, o processo pode ser realizado da mesma forma. Aqui não tem teoria, só tem prática. Nós precisamos fazer o mesmo psicotécnico, precisamos da documentação, preparamos tudo e diz-nos, semana de X vamos estar aí, a semana, por exemplo, de 15 a 20 vamos estar aí. Ok, nós marcamos as aulas, o exame já está pedido, faz. É rápido, é um processo rápido, não demora muito tempo, duas semanas, no máximo, já está tudo feito. Está tudo feito? É, está. Então, e se a pessoa pagar à vista? Só 650. As duas juntas? As duas juntas. As duas juntas. As duas juntas. Está tudo incluído na mesma. Se forem as duas juntas, pronto, fica 1.288. E se forem a prestações, são 1.400, da mesma forma, 150 de entrada, depois vai dando consoante que quiser e puder. Aqui, fazemos exatamente a mesma situação, começamos sempre pela C, porque não dá para fazer C antes da C, de mercadorias, ou seja, então primeiro fazemos a C, agilizamos tudo direitinho, termina a C. Temos um espaço, um intervalo de mais ou menos uma semaninha que é para ser lançada uma nova carta, já com a categoria C, e então aí, então, podemos passar para a C. Na C, é exatamente a mesma situação, faz a inscrição, agilizamos o processo todo, fazemos a marcação do exame, e já está. Já está, né? Está. Olha, está vendo, gente? Então, olha, é assim, parece ser complicado, mas não é. É fácil. Então, para quem quer tirar a C e engatilhar a C mais E, você já tem que ter um desconto, 1.288 à vista. Se você for pagar a prestação, 1.400. E já está tudo incluído, exame psicotérico, as aulas teóricas, as aulas práticas, os exames, tudo em cuido. Exatamente, olha, eu tenho até um seguidor do canal que acabou de fazer aqui as aulas também com vocês aqui, e ele fez a C, e ele vai voltar a fazer a C mais E, para trabalhar no caminhão na Inglaterra, que ele vai, o que ele falou comigo? Ele falou comigo que veio cá e fez a C, é o Volter. Ele, o Volter, vem cá, fez, e aí agora, Volter, deixa eu ver aqui, que eu só tenho só o primeiro nome dele, só tem o primeiro nome dele, que... Ah, sai, 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 sai. É, o Volter, que ele, eu só tenho o primeiro nome dele. Ele fez aqui a categoria, ele fez esse prazo, agora vai voltar a fazer, porque ele quer aproveitar essa oportunidade desse caminhão. É. Quer aproveitar, quer já mandar um alusão aqui para um amigo aqui, o João, o João, o caminhoneiro aí, que está no Corre Corre, nos interiores, está me dando uma força, falou assim que eu pegar o campo, vai me dar aí uma força para entrar para o mercado aí. E aí, gente, olha, o básico, eu já passei para vocês, que é a categoria B, como o Glenderson não tem carteira, não tem nada, ele precisa estudar o código. Ele vai ter que vir cá, fazer o código, né? Agora, para quem já tem carteira, só vai acrescentar C, C, mais E, não precisa desse livro. Não. Você tem alguma tembraia que ele estudar, alguma coisa, ou a internet, como é que é? A própria internet, ele dá aquele site que eu lhe disse do bom condutor. O bom condutor, sempre que se faz os testes, se errar, na parte de baixo, vem sempre a explicação do porquê de estar errado. Ok, ok. E explica o porquê. Na altura em que fizermos a marcação do exame teórico, vêm para cá dois dias, por exemplo, três antes, e vêm assistir às aulas de uma parte que depois, o senhor que acabou de sair daqui, não é? Ele é que dá as aulas de mecânica. E ele explica muito bem, portanto, não se preocupem, porque mesmo que estejam em casa a fazer os testes, quando vierem para fazer o teste, vão ter as aulas teóricas aqui. Sim, exatamente. Portanto, vai ser tranquilo, não há stress nenhum. Então, gente boa, então, é o seguinte, fica, então, resumindo para vocês, vocês conseguem vir cá, qualquer parte da Europa que vocês tiverem, na Inglaterra, vocês conseguem vir cá e tirar. Para quem tem nacionalidade europeia, nacionalidade europeia, pode vir cá, não há problema. Nacionalidade europeia, ou quem tiver documento português, que é nacionalidade europeia, onde vocês, em qualquer lugar que vocês, enquanto está nos Estados Unidos, se quiser vir cá, se tiver documento europeu, você consegue fazer a carteira aqui. Pode estar em qualquer local, isso eu quero estar explicando aqui. Somente quem tem passaporte brasileiro, não tem documento nenhum de residência, não está legal aqui no país, que não consegue. Agora, se você está no Brasil, ou está em qualquer outra parte, não, se você está no Brasil, você tem documento português e quer vir para cá para poder tirar a carteira, aí que você vai entrar em outra fase. Você tem que ligar para a Camila, para pegar o número do contribuinte, porque sem ter o número do contribuinte, você não consegue tirar a carteira, porque precisa, do número do contribuinte para gerar. E aí, você tem que voltar para a Camila, que ela trata de vocês, de número de, dessas coisas, ela trata para vocês. E, no demais, olha, tenho que te agradecer, Ana. Não, por isso. Te agradecer por ter paciência que ele está explicando, por, o seguidor do meu canal, porque eu não consigo estar explicando para todos. Ele fica sempre ligando como é que é, como é que não é. E com esse vídeo aqui, eu já consigo... Ah, e se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco, nós explicamos melhor. Sim. Alguma coisa não tenha sido, mas crescida, não há certeza. É, sempre eles vão ter dúvida, então, aí, quem te der dúvida, pode ligar, que vai ter uma atenção especial com vocês aí. Pode estar tranquilo, vocês não precisam nem falar que viu o vídeo no meu canal, porque não tem parceria aqui, por exemplo, o pessoal pensa lá que o Roberto está fazendo mais um vídeo aí para ganhar mais dinheiro com parceria. Claro. Não há parceria, eu estou passando informação para ajudar as pessoas. Sim, sim, sim. Vocês podem ver o vídeo, pegar o link, entrar em contato, nem precisa falar que viu no meu canal, porque não tem comissão, gente, não tem comissão. Então, isso é para ajudar vocês que querem ter um futuro melhor, que quer ir para os caminhões, que quer desempenhar, como se diz, desempenhar pessoalmente para ir para outras áreas. Sim, sim, sim. E crescer pessoalmente. Então, esse é um vídeo que eu passo de informação para ajudar o próximo. Porque, depois que vocês finalizar tudo isso que nós estamos conversando aqui, prepara, que tem a outra fase, que é o CAN, né? Ui, e aí... Aí, depois é o CAN. Mas também não é muito difícil, eu acho. É, só é demorado. Sim, são 140 horas para quem está a fazer iniciais, e é sempre aquilo que o Leon não quer que vá dar exatamente a mesma coisa. Depois também tem o exame final, depois também tem aulas práticas, mas isso é mais à frente. Mais à frente, é. Então, tá, gente, olha, é isso aí. Eu resumo para vocês aqui, ó. Para tirar uma carteira desde AC até AC mais E, e depois o CAN, vocês vão precisar aí, se vocês passarem em tudo direto, três mesinhos, quatro mesinhos, né? Peraí, quatro. Foi aí, quatro meses. Para quem quer iniciar, se passar em tudo direto, se vocês for focado, quatro meses. E para vocês que estão fora, prepara para vir para cá pelo menos cinco vezes. Um. Um, cinco vezes, e de volta. Por isso que eu estou deixando aqui na descrição o endereço do hotel, que é o hostel. Eu estou deixando tudo mastigado para vocês, para que vocês não possam estar mandando mensagem no WhatsApp para mim, fazendo mais perguntas, sendo que está tudo explicado aqui. Falou, gente, bom. Abraço a todo mundo do canal. Vamos que vamos. Tchau. Amanhã já estou partindo para o quê? Amanhã para buscar os diamantes. Os diamantes, porque eu estou aqui em Portugal, aqui, não estou pegando diamante nenhum. Obrigado, Ana, obrigada. Obrigada, tudo bom. Tchau. Gente, bom, gente, bom, voltei. Voltei aqui rapidinho, que é o seguinte. Fiquei até surpresa aqui agora. Fiquei surpreso já agora. Olha bem para vocês verem. Eu vou comprar o livro do meu amigo Gleidson. Aí, o que aconteceu? Cheguei aqui, olha. Cadê que é o livro? É 20 euros. Aí, o que ela me disse? Não é nada. Não é nada. Olha aí, olha. Olha aí, meu amigo Gleidson. Olha o presente para você aqui, olha. Olha, apresentão para você, hein. Ela ofereceu o livro para você. Olha, muito obrigado, tá? Já estou agradecendo aqui. Obrigado, Gleidson. Isso aí, também, para você estar vindo para escrever aqui. O livro ela ofereceu para você. E, obrigado. Nada. Gleidson é o meu amigo lá de Guildford, que é a gente tirar a carteira com vocês aqui. É, ok. É isso aí, Gleidson. Vamos que vamos, hein. Estou feliz, hein. Já consegui o livro para você ir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente boa.